A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes dizes que eu sou o teu Senhor, sem compaixão? Não pensamos em coisas penais, sabes que mais somos um só? Pois tudo o que dizem é conversa, pois o que interessa somos só nós Ofereço-te uma rosa, meu amor Por tudo o que é bonito entre nós dois Não pensas que vou ficar sozinho Deixa essa ideia para depois Eu e tu já não somos crianças Para brincar de casas pequenas Já sabemos qual é a saída Para a nossa vida que queremos ter Tu e eu vivemos o amor Sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou o teu Senhor, sem compaixão? Não pensamos em coisas penais, sabes que mais somos um só? Pois tudo o que dizem é conversa, pois o que interessa somos só nós Tu e eu vivemos o amor Tu e eu vivemos o amor, sem termos dor no coração Tu e eu vivemos o amor, sem termos dor no coração Quantas vezes dizes que eu sou o teu Senhor, sem compaixão? Não pensamos em coisas penais, sabes que mais somos um só Pois tudo o que dizem é conversa, pois o que interessa somos só nós Pois o que interessa somos só nós